Salve, salve, rapaziada! É, esse Palmeiras do Abel é um time ridículo, né? É um time fraco, é um time retranqueiro, que só joga por um esquema. O Abel, ele nunca variou o esquema tático do Palmeiras conforme o adversário e nem durante os 90 minutos. Ele nunca mexeu. O Palmeiras joga do mesmo jeito desde que ele chegou, tá? Aí, o que falar das trocas do Abel, né? O Abel só consegue piorar o time. Não, essas opiniões aí é o que vem, né? Veiculando, vira e mexe aí na imprensa. Inclusive, ontem, voltando do Clássico contra o Santos, eu ouvi na rádio que... Na rádio Bandeirantes, se eu não me engano, o Preds, eu falando que as substituições do Abel pioraram o Palmeiras, né? Que o Palmeiras deu a chance ao Santos empatar e tudo isso tinha sido culpa do Abel. É uma brincadeira, né? Um comentário desse é uma falta de vontade de analisar direito o jogo, né? E o Abel foi irônico, né? Ele até disse que o Palmeiras é um cadinho retranqueiro e um monte de coisa assim, né? Pra rir, porque eu acho que em alguns momentos tem que rir, né? E o próximo jogo, ele é um jogo que coloca uma situação que eu acho que grande parte desses fanfarrões querem, que é justamente o Corinthians vencer o Palmeiras dentro do Allianz porque aí, meu amigo, vão dizer que o português do Corinthians que é o bom que aquele português é o que sabe das coisas, que o Abel é retranqueiro que o Abel é limitado, que o Abel é fraco e tudo que ganhou, ganhou por sorte Então eu não vou falar aqui sobre os títulos do Abel e as finais que ele esteve à frente do Palmeiras porque aí é chovendo molhado, né? Fica chato Então eu não vou falar disso Vamos falar de outras coisas aí, né? Como, por exemplo, o desempenho do Palmeiras dentro do Campeonato Paulista Paulista é o que a gente tá jogando agora e é o que a gente tem pra analisar O Palmeiras é o primeiro, né? O time com a melhor campanha geral e o melhor aproveitamento na competição são 86% de aproveitamento, né? Primeiro em número de vitórias também, com oito vitórias e temos um empate só, ou seja, ainda não perdemos dentro do campeonato e sofremos só um gol só um o campeonato todo só um Enfrentamos já dois rivais São Paulo fora de casa e o Santos em casa e não sofremos gols só sofremos um durante a competição toda mas isso não vem ao caso, né? É mais legal analisar outros times que tem campanhas piores mas que, nossa, são trabalhos muito melhores claro, são muito melhores que o do Abel E o Palmeiras, dentro do Allianz mantém o 100% de aproveitamento na temporada com seis vitórias em seis jogos 3x0 na ponte 1x0 contra o Água Santa 1x0 contra o Santo André 2x0 contra o Atlético Paranaense pela Recopa 2x0 contra o Guarani e ontem esse 1x0 contra o Santos Ou seja, o Palmeiras também não sofreu gols dentro do Allianz Esse é mais um fator interessante, né? Tem times aí, tem rivais perdendo jogos pra times do interior dentro de casa mas, não, não importa O que importa são outras coisas, né? Os fatos a gente ignora e vamos falar de qualquer bobagem pra desmerecer o Palmeiras e o trabalho do Abel Bom, ontem o Palmeiras jogou contra o Santos e o Abel completou seu 20º clássico à frente do Palmeiras Foram seis clássicos contra o Santos cinco contra o Corinthians e nove contra o São Paulo E dentro desses 20 clássicos nós vencemos nove cinco vitórias contra o Santos duas vitórias contra o Corinthians e duas vitórias contra o São Paulo Tivemos sete empates Foi um contra o Santos dois contra o Corinthians e quatro contra o São Paulo e quatro derrotas Perdemos uma pro Corinthians e perdemos três pro São Paulo Vale ressaltar aqui também os gols, né? O Palmeiras marcou 28 e sofreu 18 O Palmeiras ganhou dos três rivais na casa deles ganhou do Corinthians lá no Quimicão ganhou do São Paulo no Morumbi e ganhou do Santos na Vila e eliminou os nossos três rivais em competições de mata-mata Os números estão aí E vamos... Agora sim eu não quero desmerecer os nossos rivais não é isso porque ganha clássico é ganha clássico independente do outro time que está alinhado se é o principal ou não mas é um fator que eu acho que vale constar aqui também Algumas dessas derrotas do Palmeiras vamos pegar contra o São Paulo no ano passado nós perdemos com o time em reserva nós perdemos com o time em reserva porque o Abel estava poupando não lembro se era para o jogo contra o Atlético ou se já era pensando na final era para a final acho que contra o Flamengo então o Abel alinhou o Palmeiras muito mais fraco e o São Paulo por méritos jogou melhor e tudo mais venceu tiveram outras oportunidades também se eu não me engano derrota que a gente teve para o Corinthians foi um time misto também naquele jogo de brasileiro do ano passado acho que o Roger Guedes fez os gols nosso time também era um time misto priorizando outras competições então nos clássicos em que o Palmeiras entrou com um time para valer mesmo foram poucas derrotas eu lembro que a gente perdeu para o São Paulo no no Campeonato Paulista lá no Morumbi aquele jogo a gente perdeu com o time principal jogando muito mal o São Paulo ali foi campeão mas assim então se a gente for comparar tudo que o Palmeiras vem fazendo contra os rivais é um retrospecto muito positivo que mostra que o trabalho do Abel tem sido melhor do que o trabalho dos outros técnicos dos outros times é bem verdade que a maioria deles agora tem treinadores novos mas que cara ainda não mostraram nada e eu acho que talvez o trabalho mais promissor ainda seja o do Corinthians pelo elenco que tem pelo treinador que de fato parece um treinador bom mas precisa vir aqui e mostrar ninguém conheceu o Abel a própria torcida do Palmeiras fala pô cara não conheço esse cara vamos ver qual é que é aos poucos ele veio mostrando com ideias e com ações e com vitórias e com títulos que ele é um grande treinador e hoje na minha opinião é o melhor treinador que temos trabalhando aqui no Brasil se você não gosta do estilo de jogo do Abel ou qualquer outra coisa isso é detalhe você não pode dizer que não é eficiente que não traz vitórias e que não traz títulos entre jogar maravilhosamente bem ser a seleção canarinho dentro de campo e não ganhar nada e ser um time aguerrido que ganha de 1 a 0 a maioria dos seus jogos mas que traz título eu prefiro muito mais a segunda opção quem fala que gosta de ver futebol arte e não quer ganhar nada é louco é louco então é isso quero saber a sua opinião sobre esse vídeo sobre o trabalho do Abel esse vai ser um dos destaques da live de hoje porque o Palmeiras está apresentando números muito interessantes apesar de ser começo de ano são números muito bons que só não são melhores porque o nosso ataque anda muito ineficiente mas é isso tamo junto rapaziada um abraço valeu e fui